Fala, nossa Teticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Teticano. E no vídeo dessa quarta-feira a gente vai falar da vitória do Furacão sobre o América Mineiro em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre essa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram, seu Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajude a fortalecer esse nosso projeto. E então vamos lá para o assunto do vídeo de hoje, falar de Atlético Paranaense 3, América Mineiro 2, partida que começou às 19h na Liga Arena e válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Uma partida para a qual o técnico interino Wesley Carvalho escalou o Atlético Paranaense com o Bento no gol, Kaká, Thiago Heleno e Lucas Esquivel foram na primeira linha de 3, Tomás Coelho na ala direita, Eric Fernandinho à frente do sistema defensivo, Agostinho Canóbio como ala esquerda, à frente do meio de campo, a dupla formada por Vitor Bueno e Bruno Zappelli, com Pablo como homem de referência. Então, naquela dúvida que existia durante a semana de treinamentos, entre as saídas do Kaique Rocha, com o Esquivel sendo recuado e o Canóbio entrando pela esquerda, ou a saída do próprio Tomás Coelho, para entrada do Canóbio e o Esquivel sendo mantido como rala, Wesley Carvalho, a meu ver, de maneira muito acertada, mantém aquilo que vinha funcionando, o que vinha funcionando nas últimas partidas, com a saída do Kaique, Coelho pela direita, Canóbio pela esquerda, e a gente viu no primeiro tempo que isso de fato funcionou muito bem. Um Atlético que conseguiu dominar a posse de bola, foram 64% de posse de bola nos primeiros 45 minutos, foi extremamente dominante ofensivamente, 14 finalizações contra somente duas do Clube Mineiro, o Fernandinho participando muito do jogo, e sendo preciso com a posse da bola, é uma coisa que a gente espera dele, e que em alguns momentos ficou faltando ao longo dessa campanha do Atlético no Brasileirão, mas que hoje a gente pôde ver em campo, e juntamente com o Fernandinho, a gente viu um Bruno Zapele muito participativo, embora talvez nem tão brilhante quanto em outras partidas, mas participou muito do jogo, é um jogador extremamente dinâmico, uma coisa que eu acho que é importante que se diga, ou que pelo menos ilustra essa questão do dinamismo que eu digo, o Bueno, por exemplo, deu seis toques a mais na bola do que o Bruno Zapele nesse jogo, e o Bruno tentou o mesmo número de passes do Vitor, e significa que o Zapele precisa de menos contato com a bola para dar sequência no jogo, isso para um time que joga muitas vezes em transição, como é o caso do Atlético, pode ser muito funcional. E para hoje, onde o Atlético precisava conter uma barreira defensiva do América, que se defendia de maneira muito concentrada no campo de defesa no primeiro tempo, era importante que fosse assim. E o Atlético, na medida do possível, consegue isso. O Atlético pressiona o América no seu campo de ataque em alguns momentos, constrói um domínio muito claro, e sofre um gol num lance completamente isolado. Uma bola que é esticada na direção do campo de ataque, o Kaká faz o corte no primeiro lance, o Bento vinha saindo do gol na intenção de interceptar a bola, caso a pele não alcançasse, por isso está fora do gol. E aí, no momento em que a bola sobra por Gonzalo Mastriani, atacante uruguai do América, o Bento está ainda recuando de volta para a meta. Então, para quem diz que houve uma falha do Bento, eu até concordo que o Bento estava, sim, adiantado, mas existia um motivo para isso. Você não pode exigir que o goleiro esteja sempre preso embaixo das traves. O Bento estava fora do gol antecipando uma possibilidade de ter que intervir no lance, caso a bola passasse pelo Kaká. Então, a meu ver, sem falha do Bento no gol, finalização muito feliz do Mastriani, que é um dos principais jogadores do time do América, ao lado de outros dois gringos, o Emanuel Martínez, volante, camisa número 5, e o Martin Benítez, meia atacante argentino, camisa número 10. São três jogadores bem bacanas que o América tem no elenco, e que o Atlético conseguiu, na maior parte do tempo, controlar, especialmente o Benítez. E aí, agora, falando aí da sequência do jogo, a gente viu, além desses jogadores que eu mencionei, o Fernandinho Zappelli, o Tomás Coelho se consolidando como esse dono do lado direito. Falei isso ontem na live que a gente transmitiu aqui no canal, ao lado do Paulo. Para mim, o Coelho hoje é o titular dessa posição no time do Atlético, independentemente da volta do Mattson. Se encaixou muito bem por ali, se encontrou ofensivo e defensivamente por aquele lado. Repito aquilo que eu disse aqui em outros momentos, não acho que o Coelho precisasse ser trocado de lado para entender e ele não precisava buscar tantas finalizações quando ele tentava. Acho que poderia, a partir da comissão técnica, um maior cuidado nesse sentido, de se aproximar do jogador, tentar explicar para ele os momentos de se acertar ou não, ou de se tentar ou não uma finalização de média e longa distância. E a gente já vai falar disso daqui a pouquinho, quando a gente fala do gol do Terbueno. Mas a verdade é que o Coelho, muito bem preciso com a bola, muita entrega física, venceu 10 de 14 duelos físicos, fez 3 desarmes, conseguiu uma interceptação e bloquear um chute. E achei muito bacana que o Coelho teve o seu nome cantado pela torcida, o reconhecimento de um jogador que passou por um momento de adaptação muito difícil no Atlético e que vem se encontrando, talvez, de maneira similar àquilo que aconteceu com o Canobi no começo do ano. Então, e até curioso, né? Porque eu falei em alguns momentos que a gente não deveria esperar do Coelho o A ou o Ponta, que vá desequilibrar jogos, que vá ser aquele jogador extremamente ofensivo. A gente não deve esperar do Coelho um vitinho de 2000 e... Meu Deus, o Coelho um vitinho de 2021. O que acontece é que o Coelho, no próprio Bragantino, onde ele chamou a atenção do Atlético, no primeiro semestre, ele era um jogador de equilíbrio num time que tinha Claudinho e Arthur, como o Camisa 10 e o Ponta Direita. E no segundo semestre, ele continuava sendo um ponto de equilíbrio defensivo e defensivo de um time que tinha o Arthur por dentro e o Elinho, que é um ponta mais agressivo que o Coelho, pelo lado direito. Então, a partir do momento que o Atlético deixa de atuar com dois pontas abertos, como vinha fazendo desde o ano passado, e o Coelho é recuado com essa função de ala, eu acho que ele acaba se aproximando daquilo que ele de melhor oferecia para o Bragantino, se encontrando nessa posição do Atlético. O papel é muito importante no jogo de hoje para o Argentino, que dá assistência para o gol do Eric. Eric, que já falei aqui em outros momentos também, vem recebendo algumas críticas que eu não considero justas. Acho que é um jogador extremamente consistente, muito confiável com a bola e que tem uma capacidade de chegar à área adversária para cabecear ou para finalizar em gol, como a gente viu hoje no gol de empate do Atlético, que mais ninguém nesse elenco tem. Talvez o que se aproxime mais ou tenha a mesma qualidade seja o Alex Santana, mas com características diferentes. Então, o Eric é um jogador que merece muito reconhecimento. Acho que as críticas precisam arrefecer um pouquinho. É um jogador extremamente importante para o funcionamento da equipe e hoje teve aí a sua importância premiada com um gol que colocou o Atlético no caminho de uma vitória importantíssima. Então, a gente, além de tudo isso, viu um Canóbio se deslocando de fora para dentro, mais ou menos como fazia o Cristian quando jogava por ali, se aproximando dos jogadores de meio de campo, sendo um jogador de transição também, até porque pela esquerda ele acaba sendo protegido pela presença do próprio Esquivel, que sabe como controlar aquela região do gramado que o Canóbio deixa aberta quando avança. E, além de tudo preciso com a bola, uma coisa que a gente não via no Canóbio no ano passado, deu assistência para o gol do Pablo, aproveitando o espaço criado por um passe belíssimo do Zapeli. Pablo, que também merece muitos elogios, especialmente pelo primeiro tempo, muito dinâmico, mais participativo, se aproximando, talvez, um pouco mais daquilo que a gente viu nos melhores momentos dele em 2018, construindo mais as jogadas. E, embora não tenha sido lá muito feliz, passando, acho que foram 70% de precisão de passe, faz o seu 15º gol em 2023, se aproxima da marca de 18 gols que ele estabeleceu em 2018, que é a melhor marca da carreira do nosso centroavante. E acho que existe uma possibilidade real do Pablo terminar o ano de 2023 como sendo o ano mais artilheiro da sua carreira. E, além de tudo isso, hoje a gente viu realmente muita entrega física do Pablo. Foram 15 duelos físicos, foi o jogador do time do Atlético que mais participou de disputas desse tipo e foi aí premiado, de novo, assim como o Eric, com um gol que colocou o Atlético à frente do marcador. E, logo na sequência, a gente teve o Vitor Bueno fazendo um golaço. O jogador que eu já falei aqui me preocupa o fato dele se lá muito, mas a gente sabe que quando ele está com vontade, quando ele está a fim de jogo, é um cara que faz muita diferença. E hoje foi mais ou menos isso. O Vitor participou muito, talvez sem ser brilhante, sem ser um diferencial na maior parte do tempo, mas nos acréscimos da primeira etapa, recebe uma bola na entrada da área. e aí a gente percebe na comparação com aquilo que vinha fazendo o Canobi, o Canobi não cuide pelo lado esquerdo que não vinha funcionando, a gente percebe o entendimento que tem o Vitor Bueno do momento propício para você arriscar uma finalização de média e longa distância. Então, o Vitor recebe a bola na entrada da área, já ajeitando a bola que a gente chama de domínio orientado, já ajeitando o seu corpo para a finalização, percebendo que ele tinha ângulo para bater, percebendo que ele estava equilibrado para fazer esse chute, porque uma finalização especialmente de média e longa distância executada sem o equilíbrio necessário acaba sofrendo de muita imprecisão. E aí a gente viu que o Bueno entendendo essa oportunidade de finalizar, viu a sua qualidade técnica, que é uma coisa que ele tem de maneira indiscutível, se destacar quando ele acerta um belíssimo chute para fazer o terceiro gol do Atlético e colocar o Atlético em uma boa vantagem no placar, que se manteve no marcador até o momento em que as equipes voltaram para o vestiário, para o intervalo da partida. No segundo tempo, por outro lado, se eu elogiei tanto o Atlético na primeira etapa, a gente tem alguns pontos de preocupação que o Wesley vai ter que realmente trabalhar para corrigir na sequência da temporada, nessa reta final de temporada, onde o América aumenta o número de jogadores no seu campo de ataque. Então, tenta sufocar o Atlético, buscar uma reação. O América, que tem alguns jogadores de qualidade no seu elenco, talvez não merecesse a situação que se encontra na tabela. Hábre a possibilidade de que o Atlético fizesse transições ofensivas rápidas, e isso acaba acontecendo num momento em que talvez pela dinâmica do primeiro tempo, o Atlético tenha um cuide e um canal já um pouco desgastados, e aí tenha tido menos eficiência no momento de transicionar em direção ao ataque. A exceção acaba sendo aquela bola que o Coelho escapa pela direita, o Zappelli acaba finalizando por cima. Uma pena, porque poderia ser um gol para dar ainda mais confiança para o nosso camisa 10, um menino extremamente talentoso. Não era uma chance claríssima, não era um gol feito, mas a verdade é que ele poderia ter sim executado melhor aquela batida e colocado o Atlético com três gols de vantagem, provavelmente decretado ali o fim do jogo, mas o Atlético sofre de uma queda de rendimento, no segundo tempo foram 50% de posse de bola, então de um cenário de quase dois terços de posse para o Atlético a posse passa a ser dividida na segunda etapa. O América finaliza mais contra o gol do Bento do que o Atlético contra o gol do Jory na segunda etapa, foram dez finalizações a oito para os mineiros e isso é uma coisa que a gente tem que conversar, tem inúmeros motivos para isso. aos 75 minutos o Wesley ele comete uma coisa que eu considero um erro, o Atlético precisando ter capacidade de reter a posse da bola no meio de campo, o Wesley saca o Eric para a entrada do Alex Santana, isso sim poderia ter acrescentado ainda mais qualidade no meio de campo do Atlético, mas ao mesmo tempo ele tira um Vitor Bueno que tem essa capacidade de prender a bola para a colocação do Romulo que é um jogador de uma característica completamente diferente. E além disso ele levou entre aspas azar que logo dois minutos depois o América diminui com o Emmanuel Martins também outro bom jogador do elenco do time mineiro. E aí aos 79 aos 82 o Wesley segue mexendo na equipe aos 79 o Thiago Heleno sai porque sentiu algum problema físico isso inclusive é uma coisa que a gente vai ter que observar porque não se sabe quanto tempo o Thiago vai ficar de fora mas pode ser uma oportunidade para que o Kaique se consolide porque pelo miolo da defesa pelo centro jogando cercado pelo Kaká e pelo Esquivel sendo um homem de sobra como um rebatedor por exemplo o Kaique pode funcionar muito bem então de repente uma sequência de dois, três jogos podem colocar o nosso camisa quatro que é o Kaique em condições de quem sabe pleitear uma vaga no time titular em algum momento no futuro de curto e médio prazo além disso sai o Fernandinho para a entrada do Hugo Moura então o Atlético perde qualidade no meio de campo mais uma vez e aos 82 de novo a gente tem a saída do Bruno Zappelli para a entrada do William Bigode o Bigode tem qualidade técnica para manter a posse mas uma característica muito diferente do Bruno Zappelli além disso um jogador já veterano sem ritmo de jogo talvez não fosse o melhor cenário para o Wesley sacar meio campistas e colocar jogadores de ataque então a gente tem que entender que existe uma determinada limitação do banco do Atlético hoje imposta principalmente pelas lesões especialmente do Cristian provavelmente volta no final de semana fico na torcida para que seja assim mas a partir do momento que existe essa limitação associada à necessidade de você colocar baterias novas no time ao longo do jogo como é que a gente poderia trabalhar isso de uma maneira diferente será que a gente não poderia utilizar alguns dos meninos que tem ido para o banco de reservas será que em algum momento a gente não poderia ter o Léo Ataíde por exemplo entrando na ala direita e colocando-se o coelho mais à frente para ser uma arma de velocidade nos contra-ataques será que a gente não poderia ter a entrada de um Danielzinho que estava no banco hoje que é meio atacante no lugar seja do Bueno seja do Bruno a pele quem quer que estivesse mais cansado entre eles para que a gente não perdesse a presença de um jogador com essas características então para os minutos finais e pudesse ter um pouquinho mais de capacidade de manter a posse de bola eu entendo que o Wesley eu não estou aqui cobrando que o técnico do Atlético que ele coloque 3, 4, 5 minutos de uma vez seria até uma temeridade poderia arriscar o jogo do Atlético agora em prol de quem sabe poder utilizar de maneira um pouquinho diferente algumas dessas peças que o Atlético tem de mais confiança será que não valeria a pena colocar talvez um desses meninos ou dois num jogo como o de hoje eu entendo que o Wesley poderia sim ter feito alguma coisa diferente em relação a substituições aproveitando alguns desses moleques acho que vale destacar o Romo no segundo tempo do Atlético quando o Pablo cansou foi do trio de atacantes Pablo, Romo e William Bigode quem melhor conseguiu participar das transições quem também melhor conseguiu prender a posse de bola acho que entrou muito bem aquela finalização que ele bate em cima do goleiro não acho que seja responsabilidade exclusiva dele o passe do Coelho ficou um pouquinho cumprido demais para a finalização que o Romo imaginava então acabou não sendo um passe ideal o Atlético que tem um segundo tempo problemático com algumas situações que dependem e poderiam ter sido melhores solucionadas pela comissão técnica outras que vão ser solucionadas pelo retorno de alguns jogadores com o passar do tempo mas a verdade que o Atlético conquista um resultado que é importantíssimo chega a quinta posição na tabela de classificação não pode mais ser ultrapassado na 29ª rodada então encerra no G6 as portas do G4 essa rodada no final de semana no domingo tem partida contra o São Paulo na Ligarena o São Paulo que é um bom time mas que por ser um bom time conquistou a Copa do Brasil e talvez por isso não tenha no Campeonato Brasileiro a mesma gana que poderia ter caso não tivesse conquistado o título então o Atlético precisa fazer valer a qualidade do seu elenco a força da torcida a boa fase que vive acho que hoje isso é natural ganha-se do Grêmio fora de casa empata-se com Botafogo e Red Bull Bragantino aí vence-se o América hoje apesar de alguns sustos não dá pra falar que o Atlético não vive um bom momento no campeonato então é um momento que tem que ser aproveitado pra somar mais três pontos e consolidar na parte de cima da tabela porque a equipe estando bem na tabela tem mais tranquilidade pra trabalhar pra seguir evoluindo daqui até o final do ano e conquistando bons resultados porque a gente sabe a gente espera ver o Atlético na Copa Libertadores de 2024 preferencialmente diretamente na fase de grupos e isso pra isso é importante que a gente continue nesse bom caminho que a gente tem visto nessas últimas partidas e vocês gente o que acharam da partida de hoje o que acharam do trabalho do Wesley Carvalho quem vocês destacariam positivamente e negativamente deixem a opinião de vocês aí nos comentários eu leio todos e respondo todos conforme o tempo vai me permitindo e então é isso gente eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês agora sim peço mais uma vez que deixem o like se inscrevam no canal compartilhem conteúdo nas redes sociais a gente volta a falar de Tético Paranense amanhã aqui no canal Palavra do Tético muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima e até a próxima Tchau